Não tem muito de uma tenta. Eu acredito que os escravendores estão se tornando. Ei, garoto! O que é o que? Tch, temos que estar quietos. Ah, tem mais uma coisa aqui, ó. Por favor, deixe-se algo de bom dentro. Oh, meu Deus! Eu estou muito cansada desse aroma. É, deve ter um monte de carne podre. Olha isso. Está bem. Ele está morto. Ou não. Olha, você pode ver a peça. Parece que ele tentou cortar. Está bem. Ok. Nós somos inteligentes. Ele não. Nós somos inteligentes que todos eles. Bom, eu acho que é melhor matar ele. Depois eu pego o negócio. Estão de volta, ok? Esmaga a cabeça dele. De novo, minha tia. Mais de uma vez. Mais uma. Eu ainda daria mais umas duas. É. Pô, você tinha uma foto de uma família. Estou vendo uma tumba ou um cara morto. Parece que não está faltando alguém. Vamos pegar isso aqui. É a opção de dar uma olhada nos bolsos dele, mas... Mas... Não acho que é, mano. Uma boa ideia não, velho. De qualquer maneira, eu não vou ter mais a opção, né? De dar uma olhada nos bolsos. Por favor, não seja maluco. Minha filha, se estiver estragada, a gente vai comer do mesmo jeito. Minha filha. Vocês viram lá um ano disso aí? Acho que o cachorro quer um pouco também. Vou dar um pouquinho para ele, vai. É muito mais fácil você tomar essa decisão... Quando você... Não está com fome você mesmo, né? Ei, você não precisa de tudo. Que isso? Que cachorro doido, velho. Isso é normal de um cachorro mesmo? Eu vou matar ele, hein. Eu acho que essa parte do jogo Era pra sensibilizar Um outro tipo de pessoa Porque depois que esse cachorro ficou nervoso Eu não tenho nenhuma dó dele Pensei que eu fui muito bondoso Dando um pouquinho dos meus feijões pro cachorro Eu nunca imaginei que ele ia Morder o meu braço É, né Minha filha, pega um pedaço da barraca Porque você vai ter que fazer um curativo Merda E come o resto dos feijões Volta pra aquela água Limpa o curativo com a água Não, limpa o machucado com a água Faz um curativo Come o resto dos feijões Se o cachorro tava com raiva Você já pegou mesmo Pode comer os feijões tranquilo, né Mas não Vamos deixar tudo Não fazer nada E sair pela floresta Sozinha Realmente a decisão De uma De uma menina Experiente, né Eu tô pensando Se a gente não vai ver O crescimento Dela pra uma pessoa Não uma heroína, né Mas Uma pessoa realmente esperta A gente vai ter que passar Por essas partes Meu Deus do céu Correndo Como que eu faço pra correr? Esse aí é o povo da série, né? Tem um crossbow Negócio Eu estou fora, pegá-la, vamos lá Vamos lá, garoto, temos que ir Eu acho, eu acho que estamos seguros Sim, tudo bem Ei, você está bem? Eu, eu acho que é Quanto é a verdade, não tem problema não Ei, eu sou Clementine É bom termos de te conhecerem, Clementine Mas para agora, nós vamos teuremos em nosso grupo Ok, nós temos um doctor conosco e você parece que você poderia usar Oh, c** O que? O que é isso? Ela... Ela é feita, mano, f*** F***, 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 o que vamos fazer aqui? Não, era um pão Eu não vi nenhum pão, Clementine Vamos lá, filho Nós vimos você com esses erradores lá Não, não se senta, por favor Sim, e você tá cadindo seus cabelos em pássaros? Não tem jeito! Minha cabelha? Por que eu sou a pessoa? Porque eu não sei se é uma bacto de uma bacto de uma bacto que é uma bacto de um bacto de um bacto de um bacto! Não é como eu! O que? Hum, tudo bem. Vamos ver isso. Uou, uou, uou! Ei, espere-se! Ei, não me olhe assim! Você é a pessoa que está aqui! Ok? Você pode ser um cachorro, é difícil de dizer. Então onde vai esse cachorro? O que fez isso? O que é isso, Pete? Eu quero saber como acredita a sua história. Eu... eu matou ela. O que? Realmente? Um cachorro apareceu e com você e você matou ela? O que você teria feito? Eu não sei. Ele me atacou. Mas ainda, você não... você não matou a dog. Ele vai ser sentimental por cachorros no mundo de zumbis. Ah, o mundo de zumbis, foda-se, sabe? Eu vou matar todo mundo, mas cachorros não. Você está nos dizendo a verdade? Você me olhou nos olhos quando você responde. Sim. Tudo bem, Clementine. Não tem vantagem de contar mentiras. O que você tem que dizer? Eu tenho uma boa maldita, Detector, Luke. É por isso que você nunca pode me batar no poker. Você não sempre me batar no poker. Tudo bem, como você pode ser seguro? Bem, eu tenho certeza que eu não vou deixar uma garota no rosto para morrer quando nós temos um médico com nós que pode fazer uma chamada. Nós podemos ver o Carlos primeiro. O Nick não vai gostar disso. Não com o que aconteceu. Você não tem que me lembrar disso, garoto. Desculpe, senhor. Agora, cuidado. Vamos. Clementine, você se sentia bem? Eu estou bem. Eu só... Seguro. Bem, você estará bem. Porque eu não vou comprando você com essa bifinha na mão. Não se preocupe sobre isso. Ah, caralho! Preciso de um médico, tô morrendo aqui, gente. Todo o grupo desse jogo, dessa série, é um grupo problemático, né? O que ela tá com medo, velho? Eu não lembro nenhum desses personagens. Nem da primeira temporada, nem do quatrocentos dez, velho. Hmm, qualquer coisa que seja, isso te levou bem. Isso não é como fazemos as coisas, cara. Quando você é morto, você fica descoberto. Enda da história. Eu não vou passar isso de novo. Ninguém sugere isso. Podemos tirar a mão dela. Eu sei que isso funcionou para uma esposa lá em Ainsworth. Podemos experimentar isso. Isso não vai fazer nada. Você só vai fazer isso pior para a garota. Isso é louco! Ninguém vai fazer isso. Eu diria, se fosse que salvasse a vida dela. Então, o que? Como nós sabemos que funcionou? Eu sou apenas uma garota pequena. Eu não vou desculpar ninguém. Vamos lá. Ela pesa mais ou menos como uma garota pequena. Podemos levar ela se trata disso. Quem é ela? Sarah, o que eles disseram? Stay dentro. Por aí, os caras estão preocupados comigo. Deu virar um zumbi. Fala assim, costura isso aí. E eu vou embora, velho. Eu não quero ter nenhum problema. Eu só quero parar a desculpação, e então eu vou embora. Ele nunca me verá de novo. Eu prometo. E onde exatamente você vai? Para encontrar ajuda em algum lugar, se eu puder. Olha, eu não sei o que ela pegou uma esposa, mas ela é apenas uma garota. No pior caso, ela se torna. E nós podemos lidar com ela. Então, o que você acha? Era uma garota? Uma garota assim? Poderia ser qualquer coisa. Só uma maneira de encontrar. O que? O cara não sabe diferenciar o dente do cachorro ou o dente do zumbi. E eu vou estar com febre. Porque... Talvez o negócio vai infeccionar, velho. É. Que palhaçada. Que palhaçada. Não seja assim, cara. Está tudo bem. O cara sempre tem o tempero da mamãe. Vamos lá. Isso é apenas uma perda de tempo. Se a gente se torna, eu não vou ser a pessoa cuidando do navio. É, vamos lá. Foi um cachorro. Você vai ver. Eu acho que vamos encontrar na manhã. Se eu durar muito tempo, talvez você possa ir procurar? Eu gostaria que eu pudesse. Eu realmente faço, mas é muito risco. Desculpa. Esse... Esse... Essa primeira parte está terrível, velho. Essa é Clementine. É idiota e não dá sorte Nenhuma E agora provavelmente a gente vai ter que Achar coisas pra gente fugir Ou fazer alguma coisa disso aí, velho Tem que fugir pra mim Fugir seria um idiota E ser ainda maior Vamos dar uma olhada no que tem aqui Finalmente a gente tá de volta com o controle Talvez a gente ache algumas coisas aqui pra gente mesmo Tipo, fechar a ferida Nossa Imagina se você costurar Imagina você mesmo costurar Sua própria ferida Deve ter pra caralho, velho Você pega a agulha assim, você puxa E fechando aquilo lá Meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada Antes Nessa máquina aqui Uma olhada mesmo Ela só olhou Ah, tá Ali Tem alguns lugares de ferramentas Que não tem ferramenta Aqui em cima A gente pode pegar uma matela Agora ela foi preguiçosa Tem uma boia Âncora É uma âncora isso aí? O que que é isso? Pior que é mesmo Tá Por que que a gente vai usar o canivete aqui? Por que raios Eu iria querer abrir isso? Deixa eu ver De qualquer maneira Tá descartado Ah, tem um barril aqui Não, nada Tem alguma coisa que eu deixei Pra trás Então Aqui não dá pra clicar Só tem esse negócio da mãozinha Eu já mexi aqui Já mexi aqui Então vai ser aqueles clássicos momentos Os The Walking Dead Onde tem alguma coisa que eu não vi É aqui Ah, tá Você vai pegar uma matela Nossa, todo esse trabalho Ah, tem mais alguma coisa ali também Bem Com a matela A gente pode tirar os pregos Com aquela parte de Atrás da matela E Fazer o que com isso? Não tenho a mínima ideia Que 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 isso É Legal Pelo menos a gente tem a opção de fugir Então O plano é roubar O medicamento O negócio E eu mesmo fazer meus pontos Tá Pra quem Pra quem Pra quem não Queria fazer um curativo Não queria limpar o negócio Saiu correndo Foi total noob Assim agora a pouco Do nada Ela se transformou Numa super médica Assim Vou pegar tudo Eu mesmo faço Meus Meus curativos E tudo mais Que 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 Essa mãozinha aqui Tem essa janela Tem coisas do outro lado Também Obrigado pela explicação Tem a porta principal Ali Ali eu posso olhar Não Isso me faz sentir como um idiota quando não estamos na mesma ponta. Nós estamos na mesma ponta. Não está lá fora, não estávamos. Não é sobre a garota. Eu vi que você ficasse forte. O que você quer que eu faça, Beck? Coloque um pedaço nela? Eu quero que você pense sobre a nossa família primeiro. É tudo o que eu penso sobre. Então não me dê alguma coisa. Ela vai sair. Vamos embora, sai daqui. Tem mais uma opção lá caso a gente precisar, hein. Vou ir para cá. Não tem nada. Algumas vezes escolher a maneira como você vai agir. Pode impactar diretamente na história. Vamos dar uma volta por aqui. Isso eu imaginava que ainda tem mais alguma coisa. Tem uma tábua. É. Talvez eu possa tirar ela com o martelo. E vir aqui por baixo. É muito fácil, né? É muito fácil, né? Ó. Se as casas são feitas assim mesmo, né? Eu acho estranho. Ao invés de fazer uma base de concreto. Deixa eu colocar um piso assim. Que que é isso, velho? Uma trapdoor. Vou usar a minha mão. Ah, tá. É um negócio para eu poder subir. Ah, Felipe do céu. Acho que pelo menos abriu isso aqui. Abriu. Ah. Nossa, eles vão me matar. Esses que eles desistiram? Se for, eu admito minha ingenuidade. Porque eu falei para vocês que eu ficaria lá, né? Mas nesse mundo... Velho, eu acho que eu tenho que realmente pensar meio que em termos de Deysia assim. Você não pode... Você não pode confiar em ninguém. Então eu posso ficar escutando eles aqui o tempo inteiro, né? Agora que eu entendi é isso aí. Nossa senhora. Eu estou arriscando uma coisa muito... Muito idiota. Bom, eu acredito que esse quarto aqui não tem nada. Esse não é o quarto que a gente está procurando. A gente está procurando mesmo. É o lugar do médico. Vamos ver para cá. A gente está conversando lá. Não quero saber do assunto, não. Eu estou preocupado, é... Com minha própria sobrevivência mesmo. Olha... Não, esse é o lugar de... É, eu fui embora. Não, volta lá. Ah... Eu tenho toda a parte de cima da casa ainda para a gente explorar. Essa é a entrada principal. Não tem nada. Não tem nada. Está vendo? Tem alguma das portas aqui embaixo que tem aquele povo. Tem o negão e a mulher dele. Tem duas portas, velho. Como é que a gente pode saber se tem alguém ou não aí dentro? Só arriscando, né? Tchau. Você não tem que estar aqui. Oi, pode me ajudar? Eu não tem que falar com você. Não quer ser minha amiguinha? Eu poderia morrer se eu não me cuidar disso. Você entende? Eu preciso de algo para limpar. Bandaixos. E eu preciso de um pouco disso. É muito profundo. Meu pai diz que estamos fora de bandaixos reales, mas eu sei onde conseguir algo para limpar. É isso que isso serve. Eu vou te ajudar. Boa. Obrigada. Eu sou Sarah. Eu sou Clementine. Nós somos amigas, certo? Nós podemos ser amigas. Eu não conheço outra mulher da minha idade desde muito antes. É difícil ser a única mulher, sabe? Rebeca está bem, mas ela é velha. E é isso. Sim. Nós somos amigas. Amigas, é importante. Amigas precisam nos confiar, não importa o que. Eu prometo. Eu também. Amigas. Tudo para sobrevever. Você é sua amiga para sempre. Vou ser grata. É. É. Eu sei que esse jogo vai me cobrar isso depois. Eu não sou idiota, velho. Tenho certeza que ela vai me pôr numa situação horrorosa, tipo, eu ou você, sabe? Mas você era minha amiga. Você prometeu. Isso vai funcionar. Você não pode fazer isso aqui, mas alguém vai te encontrar. Não se preocupe. Eu não vou. Obrigada, Sarah. Tchau, Sarah. Tchau, Tchau, tchau.